Meu pedaço do pecado, desculpa ao lado, vende o saco de mim Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade E mata logo, se faz isso aqui no fim de gerar E mata logo, e beija, quando te veja, acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, meu corpo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo 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 Vamos lá a sua intenção Se quer o meu amor Quem quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe andar Eu não quero te medir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor do meu lado a seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra mim se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra mim se machucar Então já se vale Sei que você vai Sei que quer se entregar o seu amor Para de querer se enganar E para de querer se enganar A música é grande Da B S G Para de querer se enganar Fica longe, se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se você quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que é bem melhor, do lado é seu lugar Então para de querer se enganar Tem que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Tem que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá aqui Se quer sentir o meu chavão Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Então se você pode, sei que você tá aqui Se quer sentir o meu chavão Para de brincar com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor O que você tá aqui escapando com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor Como você sabe que é pra não se machucar Não Adobe